Quem nunca andou pela cidade de Piracicaba depois de uma forte chuva e se deparou com uma árvore caída no chão? Este ano, a Secretaria de Defesa do Meio Ambiente realizará um diagnóstico da situação das árvores da cidade. E hoje, nós da TV USP viemos ao CEDEMA conversar com o Secretário de Meio Ambiente, José Otávio Machado Menten. Todas as cidades procuram ser o mais sustentável possível, sempre buscando uma qualidade de vida adequada que atenda às expectativas da sua população. E a presença de árvores é cada vez mais exigida. As árvores têm um papel muito importante em aspectos de microclima, de regular temperatura, de trazer uma melhoria para a qualidade do ar. Então, o que todas as cidades querem, inclusive Piracicaba, é aprimorar cada vez mais a arborização nas cidades, tanto nas vias públicas como nas áreas verdes, tanto na área urbana como na área rural. Na área rural, a ênfase é sempre na proteção de nascentes e nas matas ciliares, que é para melhorar e aumentar a qualidade de água, de evitar a erosão do solo, etc. Mas na zona urbana, onde está a grande população, a nossa ênfase é sempre para trazer mais qualidade de vida para as pessoas e junto com a arborização sempre vem a fauna e cada vez mais as pessoas, a sociedade espera encontrar espaços adequados, espaços onde possa fazer um lazer barato, saudável e que tenha para se observar árvores adequadas e a presença da fauna, principalmente aves, mas também outros mamíferos. E essa composição melhora o aspecto da cidade. Esse plano é fundamental para todas as ações relativas à floresta urbana de Piracicaba. Então nós entendemos a floresta urbana como o conjunto de todas as árvores e arbustos na cidade, desde quintais, vias públicas, praças, parques, fundos de vale e também pequenos maciços florestais que estão ao redor da cidade. Então tudo isso é a floresta urbana. E as árvores, elas também caem, elas também apresentam algumas vulnerabilidades. Então estudar a integridade dessas árvores, ter um inventário com as necessidades de ações para prevenir acidentes com árvores, principalmente as árvores mais velhas, que são as maiores e também executam um grande serviço para a cidade pela sombra, pela amenização climática, pela retenção de poluentes, então pela retenção da água da chuva. Então essas árvores são importantes e elas precisam ser melhor cuidadas. Muitas vezes as árvores caem porque faltou, às vezes, um diagnóstico antes, preventivo, que pudesse retirar essa árvore antes. Então é muito importante esse plano agora, esse diagnóstico que vai ocorrer na cidade de Piracicaba. Esse nosso projeto, que nós esperamos utilizar para aprimorar o que já existe aqui em Piracicaba, prevê primeiro um diagnóstico, ou seja, um levantamento da maneira mais técnica científica possível de todas as árvores que nós temos aqui no nosso município, tanto nas vias públicas como nas áreas verdes, nessa etapa apenas no perímetro urbano. A partir desse diagnóstico, nós vamos fazer um prognóstico. O que nós gostaríamos de ter, o que seria o ótimo, o ideal, para que nós avançássemos no que se refere à presença de árvores na cidade. Quando se pensa em presença, não é só apenas no número de árvores, mas também nas espécies que se estão adequadamente colocadas, porque uma árvore, embora ela tenha esse papel relevante, se ela for plantada em local impróprio, ela vai trazer problemas, como, por exemplo, interferência em canalização de água de esgoto, de galerias de água pluvial, em calçadas, em muros, em construções, na fiação. Então, hoje, a arborização, ela exige uma visão multidisciplinar para que atenda todas essas, que traga todos esses benefícios e traga a menor quantidade possível de problemas. Então, nesse prognóstico, nós vamos verificar quais são as intervenções que, de fato, devem ser feitas para aprimorar toda essa massa de árvores que nós vamos ter aqui no município. E a terceira etapa é adequação de legislação, caso haja necessidade de nós aprimorarmos a nossa legislação, a nossa regulamentação, isso seja feito. E também a necessidade de nós traçarmos metas a curto, médio e longo prazo. Legenda Adriana Zanotto